Fala galera, beleza? Aqui é o Demer do canal 23 Tutoriais No vídeo de hoje eu vou ensinar como mudar a hora aqui na central multimídia AR70 Do modelo Ford Ka, né? Ford Ka é de 2015 até 2020 Então vamos lá O que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai entrar aqui no menu configurações Já vou mostrar pra vocês, né? Ela tá ligando A gente vai aqui em settings Clicou em settings A gente vai em time clock Em time clock a gente vai clicar nessa primeira opção Feito nessa opção Aqui tá a hora, né? Aqui vai ser o dia Aqui vai ser a hora Então dá um clique nela Aqui eu vou diminuir dois minutos, né? Que tá dois minutos adiantado do que é a hora mesmo Feito isso Só apertar novamente aqui E Tá ajustado Então O vídeo de hoje é esse Quem tiver qualquer dúvida aí sobre a central multimídia Alguma dúvida Deixa nos comentários Se inscreve no canal Deixa o like aí pra poder Dar uma ajuda Fortalecer Tamo junto Valeu Fui Fui Tchau 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 Tchau